5 vantagens de ser um vigilante Eita, ó, eu não vou nem falar, eu deixei até bisurado aqui, vou confessar pra vocês aqui de segredo, ninguém tá vendo, o Ediland me deu uma colinha de algumas aqui pra ajudar porque ele separou muita pergunta Eu não vou nem falar que é vantagem, mas eu vou colocar que é uma coisa até que eu acho que o vigilante tem que se orgulhar, mas tem uma delas que vai ter um porém, e você vai ter um porém, e esse porém depende de você aí que tá ouvindo, tá? A primeira que eu coloquei aqui é que o vigilante protege vidas, e a segunda eu já vou colocar, já elencar a segunda, é salva, você salva ou protege vidas? Se você tá lá fazendo a proteção e tudo der certo com a sua proteção, não vai dar errado, agora pode acontecer uma coisa errada que às vezes a culpa não é nem sua De uma intempérie do local, uma falha, e você tenha que salvar alguém, ou por uma ocorrência de crime que aconteceu no local, ou até mesmo alguém passando mal E assim, qual que é o nosso maior bem, o nosso maior patrimônio é a vida, você tá numa profissão, que você vai proteger a vida de alguém, e que você pode salvar a vida de alguém, não tem preço Que nem eu já vi nos canais aí de criadores de conteúdo, vigilante, porteiro, salvando criança engasgada, salvando criança afogada, ou impedindo um assalto Tem um vídeo antigo, né, de um vigilante que atira num condomínio, os bandidos estão tentando roubar a família no carro chegando, ele sai lá e senta o chumbo nos bandidos lá Isso não tem preço, você salvou a vida de um pai, de uma mãe de família, então isso daí, quando alguém falar pra você, você trabalha com o que? Eu trabalho protegendo vidas Porque muitos vigilantes acham que trabalham, ah, eu trabalho defendendo patrimônio, tudo bem, mas pra você defender aquele patrimônio, você vai defender vidas No banco tem uma caixa, tem um gerente, no porto tem lá um funcionário, um ajudante, um caminhonete, você tá defendendo vidas Então essas duas aí, até me arrepio, você tem que se orgulhar, se você faz isso bem feito, você tem que se orgulhar A terceira, eu falei que tem um porém, por quê? Porque isso depende de você, é fazer o que gosta Eu gosto de dar aula, eu gosto de estar na segurança privada, então eu acho que isso é uma tremenda vantagem Então pra quem tá na área e faz o que gosta, é você tá numa profissão que te motiva, né? O Edirland gosta de dar aula, o Edirland gosta de criar conteúdo, eu tenho certeza que ele tá super feliz estando aqui Então é uma vantagem, o cara pode trabalhar com algo que ele gosta de fazer Agora se você tá numa parcela aí que não gosta, você tem dois problemas, não é só você ficar chateado É porque você tá numa profissão que a tua vida tá em risco e a vida dos outros tá em risco Então se você tá exercendo a profissão de segurança privada e você não gosta Você tá, além de ficar chateado, frustrado, você tá colocando a sua vida em risco e a vida dos outros em risco Porque você não vai trabalhar direito Então, pra quem gosta, é uma terceira vantagem Outra, nós somos uma profissão que tem uma lei nacional Então se, muitos vigilantes às vezes ficam sofrendo Se tá ruim na tua cidade, se tá ruim no teu estado, você pode pensar em migrar pra outro Porque você é vigilante no Brasil inteiro O teu curso de formação vigilante te deixa apto pra trabalhar em qualquer lugar Do Iapoque ao Chuí Então, e dentro... Bom, o São Paulo é maior que a Espanha, praticamente É do mesmo tamanho da Espanha, o estado de São Paulo Se você tiver ruim numa cidade aqui, você migra pra outra, pra outra, pra outra, pra outra E você vai vendo qual que é as probabilidades Então, e é uma das únicas profissões aí que tem uma legislação nacional, né? Apesar de legislação, ela vai entrar também na parte ruim, mas vamos lá E outra coisa, nós somos... Olha essa aqui que interessante, hein? E muito vigilante não leva em consideração Você trabalha numa profissão que é importante pra nação como um todo Quantas pessoas podem falar que são importantes pra nação? Óbvio, que toda profissão tem sua importância, né? O padeiro tem a importância dele O coletor, o dentista O marcineiro Mas você tá numa profissão Que se você não tiver funcionando Ou se ela não existisse, os portos não funcionam O pessoal fica muito preocupado Ah, greve dos caminhoneiros Se os caminhoneiros não trabalham Meu amigo, não precisa caminhoneiro parar não É só o vigilante não ir trabalhar que os portos não podem funcionar Ele não vai conseguir entregar a encomenda dele no porto Não vai pegar o container da China Não vai lá fazer a escolta do caminhão Vira o caos Banco Também não vai funcionar Se banco, se não tiver vigilante Transporte valores O dinheirinho que o pessoal quer Também não vai funcionar Então é uma importância nacional que nós temos E o problema é que não é O que mais me entristece é que não é só a sociedade que não reconhece isso Não é só o político, a sociedade, as empresas Porque sempre esse discurso A empresa não reconhece O político não reconhece O problema é que o próprio profissional não reconhece isso Não sabe disso Ele acha que ele é mais um Ah, eu sou mais um guardinha Ah, eu sou mais um que tô aqui Porque o seguro exige Não, cara É você ter uma importância nacional Se você não estivesse ali Aquele banco não tava funcionando Tá funcionando porque você está ali Uma pessoa poderia morrer numa unidade bancária Numa saídinha de banco Um gerente podia morrer Não morre porque você está ali atento Se você não estivesse ali atento Uma pessoa poderia morrer porque você não estava Então é só importar Fora que A gente fala de importância nacional Eu falei na primeira Se você estiver ali e salvar uma vida Já valeu o seu Seu trabalho inteiro De anos inteiro Eu acho que essas cinco aí Não sei se são vantagens Pode não ser vantagens Mas são características Que eu me orgulho Que eu acho importantes pra nós Uma coisa que eu acho Uma grande vantagem Na área de segurança privada É a seguinte Você sendo vigilante Você tem a possibilidade De você ser o que você quiser Cara Eu falo isso porque De experiência própria Eu vejo muitas pessoas Que elas usam A profissão de vigilante Para se beneficiar Porque é algo que você Estuda rápido Consegue um emprego Relativamente rápido E ela entra ali Ela não quer ser vigilante Ela quer simplesmente Aquele emprego ali Até ela conseguir melhorar Tudo bem Nada errado contra isso Mas se você também gosta da área É uma área que você pode ser O que você quiser Cara E é verdade Isso Eu quando estava trabalhando De supervisor Não tinha muito tempo Mas aí eu desisti Do meu trabalho E eu queria trabalhar Dos 36 Cara Eu vou ficar uma época Trabalhando dos 36 Para mim poder estudar Cara Eu entrei como vigilante Eu fiz a faculdade Eu fiz a pós-graduação E eu decidi Cara Que eu ia fazer O concurso público Para áreas policiais E comecei a estudar Mas estudava muito Liz Eu estudava 12 13 15 horas por dia O posto que eu trabalhava Me favorecia nisso Não era proibido Eu estudar Porque eu estava Na guarita blindada Eu tinha que abrir E fechar as portas Tranquilo E eu estudava muito Aí eu comecei A fazer muito Simulado De prova E eu comecei A passar nos simulados Cara Eu falei Cara É possível E um colega meu Que trabalhava comigo Ele super me incentivava Ele falava Ele passou em 3 concursos Ele falou Dilan O concurso Não é pra pessoa inteligente É pra pessoas esforçadas E eu coloquei isso Na minha cabeça Comecei a estudar tanto Liz Que aquilo começou A me ajudar A fazer os vídeos Aquele vídeo meu Que é muito famoso O uso progressivo da força Eu fiz conhecimento Estava estudando Eu falei Cara Isso aqui dá um vídeo Vou fazer um vídeo Que muita gente Tem dúvida nisso aqui Eu tinha tanta certeza Que eu ia entrar Na Polícia Federal Que eu fiz um vídeo Antes Pra fazer o antes E o depois Porém O estudo Ele ajuda tanto Que eu Acabei seguindo Outros caminhos Eu fui chamado Eu fui chamado você quiser, você pode ser o que você quiser, porque você trabalha 12 por 36 na grande maioria dos casos e se você tiver nesse caso 12 por 36 você pode estudar, querido, se você estudar, cara, não tem limite você fala assim, eu quero ser médico você vai ser médico se você se dedicar se você estudar, você fala assim, eu vou eu tinha convicção que eu ia passar da Polícia Federal eu falei, eu tenho convicção, eu vou passar eu tinha certeza, absoluta então assim, por quê? Porque ser vigilante me possibilitou isso trabalhador do 36, a minha folga eu me dedicava toda a estudar então essa, pra mim, é uma grande vantagem de ser vigilante o IESP é a maior escola de cursos de especializações específicas em segurança privada do Brasil, nossa missão é entregar ao mercado um profissional preparado pronto pra empresa poder usar os seus serviços onde ela precisar com os nossos cursos você vai potencializar o seu currículo chamando a atenção das empresas como um profissional superior aos outros devido aos seus conhecimentos adquiridos hoje nós oferecemos vários cursos de especializações específicas em segurança privada como curso supervisor de segurança operacional administrativo curso de segurança bancária curso de segurança de shopping segurança de hospitais plantonista de escolta armada curso de algemação e muito mais e você não precisa se preocupar em tempo em gastar dinheiro com passagem ou alimentação os nossos cursos são online e você estuda no seu computador tablet ou celular a hora que você puder e no final você recebe o seu certificado tá esperando o que? clica no botão saiba mais conheça todos os nossos cursos e comece a estudar agora mesmo Instituto Edirland Soares Segurança Privada os melhores profissionais passam por aqui vem! Música Música